Olá pessoal, então eu vou explicar aqui algumas coisas básicas sobre o curso, tá? Primeiro assim, iniciei pelo módulo 1 de boas-vindas e recados, tem um vídeo aqui da professora Eliane explicando tudo sobre o curso, como que é, o que deixa de ser, como que estuda, como melhor aproveita o curso, tá? Bom, alguns pontos aqui importantes para relembrar. Material de apoio, está aqui o módulo 2, material de apoio, todo o material de apoio está aqui, ficha de anamnese, lista de ativos, apostilas, é só clicar e aí clica no materialzinho, faz o download do material, pronto, está aqui disponível o seu material para você estudar, ler e reler. Bom, feito isso, outro ponto importante é como eu entro no grupo exclusivo de alunas, né? Então, assim, são muitas aulas na academia, né? Então, cada módulo desse que você abrir aqui tem um monte de aula, tá? Então, você vai descer lá no penúltimo módulo, tá? Grupo de estudos aqui, ó, lá no finalzinho vai ter um módulo chamado grupo de, grupo exclusivo de conteúdos, você vai clicar, entrar nessa aula, nessa aula vai ter um link exclusivo para você acessar o seu grupo de alunas, tá? Clica nesse link, ele vai abrir aqui um aplicativo chamado Telegram, você entra nesse aplicativo e entra direto no grupo de estudos do seu curso, curso, ok? Vale lembrar que é um curso completo, o maior curso do Brasil, então ele tem centenas e centenas de aulas, tá? E a primeira parte dele começa com a base teórica, então são muitas aulas teóricas, ó, aqui, ó, mais de 40 aulas, depois teoria de aparelhos, para depois adentrar a prática. Ah, eu já tenho experiência, já sou esteticista, já sou, já trabalho com jato de plasma e tal, quero ir direto para a prática de algum protocolo de gordura e flacidez e vem direto para a aula prática aqui de gordura e flacidez, tá? Estética íntima, enfim, qualquer protocolo que seja um protocolo interessante e depois você volta e assiste a teoria, você assiste no seu tempo e a dinâmica das aulas, quem faz é você de acordo com a sua necessidade, né? Com o seu método de aprendizado. Bom, outro ponto importante para lembrar aqui são os bônus, tá? Os bônus são liberados depois de alguns dias, assim como o certificado também, tá? Então as aulas bônus vão estar liberadas depois de alguns dias após você ter feito a sua matrícula no curso, ok? O curso é inteiramente prático, tá? No que diz respeito às aulas demonstrativas, a cada protocolo apresentado na grade curricular é demonstrado em detalhes com gravações de alta resolução para você poder ver e rever quantas vezes achar necessário até que você consiga assimilar. Tendo dúvidas, você tem o canal de suporte direto da própria plataforma e o seu grupo de estudos de aluno exclusivo ali, tá bom?